Vamos lá para o catálogo da DC, lançamentos de maio. Galera, a gente não vai começar na verdade com os slides da Panini. Vamos falar sobre queda do morcego. Primeiro eu vou abordar os lançamentos do site da Panini e depois eu volto ali para os slides propriamente ditos. Se você aí do outro lado está começando a ler quadrinhos ou quer indicar para um amigo começar, fala da queda do morcego. Primeiro, essa segunda temporada da saga do Batman vai abranger esse grande evento dos quadrinhos do Batman, muito conhecido por conta do Bane quebrando a coluna do Homem-Morcego. E, bom, por que eu estou destacando isso em primeiro lugar? Não é só para avisar que, olha só, saga do Batman, eu quero falar um pouco com quem tem essa coleção que eu tenho. Que é uma coleção muito legal da Panini, né gente? Olha só, são encadernados parrudos aí, são três para completar a queda do morcego. E esse é o momento de parar. Se você tem essa mesma coleção que eu, teoricamente, tu tem que comprar os dois primeiros volumes da segunda temporada da saga do Batman. Galera, não faz sentido recomprar tudo de novo, né? Então, eu pretendo parar por aqui mesmo, por mais que a coleção vai ficar meio uma edição de um jeito, outra de outro. É importante ter autocontrole. Vamos lá. Por que eu digo que já dá para parar? Porque se tu pegar o conteúdo original dessa edição 2 da Panini, tem aqui exatamente o que vem antes da queda do morcego. Na verdade, a única edição, para quem quer saber a informação completa, a única edição que vai ficar repetida, que já tem nesse encadernado aqui, é o Batman 491. E aí, bom, mas, gente, é uma ediçãozinha, acho que o pessoal consegue lidar com isso. Aí, a partir do volume 3, é o conteúdo repetido da queda do morcego. Eu recomendo demais. É ali do começo dos anos 90, quando o editorial da DC colocou uma pressão nos roteiristas para as histórias ficarem mais violentas. E aí a gente vai ver um Batman com a coluna quebrada, né? O Bane. Cara, a origem do Bane é um negócio surreal. Ele foi feito para quebrar o Batman. Aí depois vai ter um substituto, que é o Azrael. E aí a queda do morcego perde um pouco a graça, fica menos legal. Eu acho que todo o período até o Batman cair é muito bom. Aí depois, tá, ok. Na sequência, a gente tem que falar de algo histórico. Starman sendo completo pela Panini. Olha aí o volume 6, eu nem acredito que isso está no site realmente em pré-venda. Esse é um clássico da DC, que parece que ele foi amaldiçoado no Brasil. Várias editoras tentaram publicar. A própria Panini lançou, acho que em 2008, mais ou menos, o primeiro encadernado, numa edição um pouquinho mais fina do que essa, né? Que são edições mais parrudas. E não foi pra frente. Vocês perceberam que a gente acabou de falar sobre a queda do morcego. Agora o assunto é Starman. Que são dois quadrinhos que a Panini tentou publicar no passado e fracassou. E agora ela está na segunda publicação da queda e lançando Starman. Virou festa, gente. Virou uma grande festa. O 7 a 1 da Panini. Vamos lá. Agora o catálogo da DC propriamente dito, os slides da editora. Começando com Titãs, do Tom Taylor com a Nicole Scott. Pra quem acompanhou os eventos da crise sombria nas infinitas terras, esse evento com esse nome gigantesco, então não tem mais Liga da Justiça. Na verdade, a grande equipe que defende o planeta Terra são os Titãs. Então essa revista começa exatamente nesse contexto. Eu cheguei a ler o comecinho, eu li a primeira edição que tem aqui. E o legal é que, primeiro, os desenhos da Nicole Scott estão muito Jorge Pérez. É muito legal como... Parece que é um retorno dos Titãs clássicos, assim. É uma vibe pra quem curte a equipe. E agora eles têm um destaque bem grande. Mas é uma primeira edição que não me conquistou. Não fiquei, uou, preciso ler toda essa revista. Mas talvez eu pegue esse encadernado. Agora que a Panini está publicando tudo. Depois tem o Ciborgue... Ah, detalhe. Deixa eu agradecer aqui aos meus amigos do Muralha da Fonte Podcast. Que eles são os representantes hoje em dia. Da DC, na Jibsfera. E o Pedro me ajudou a fazer essa pauta. Então vamos lá. O Ciborgue é um volume único. Só pra constar. Ele é um... Era planejado ser uma mensal. E acabou andando pra frente. Tem um roteirista praticamente estreante. Que é o Morgan Hampton. E um monte de desenhista. As notas desse encadernado são mais ou menos lá fora. E o desenho eu achei estranho. Aqui o nosso querido Victor Stone. Acaba perdendo seu pai. Numa trama que vai falar muito sobre inteligência artificial. É gente, eu vou deixar passar. Não sou um apaixonado aí por Ciborgue. Depois tem a jovem Diana. Da Jordi Belair. Diretamente das páginas da revista da Mulher Maravilha. Quadrinho com uma pegada. Mais young adult. Mostrando aí as aventuras da Diana. Antes dela virar a Mulher Maravilha. Depois tem Coringa. O Homem que Parou de Rir. Essa série tem um preconceito bem grande dos leitores. Porque ela vai trabalhar essa ideia de que existem vários Coringas. Que são dois. A boa notícia é que não são três. São só dois. Eu não li o primeiro encadernado. Quando a Panini publicou. Porque, gente. Acho que ele estava tipo 70 reais o preço de capa. Eu deixei passar. Esse segundo volume. Ele tem um preço de capa ainda maior. Mas aí também ele tem um conteúdo a mais. Ele tem o Night Terrors. O Cavaleiro dos Pesadelos. Do Coringa. Para quem não está sabendo. Esse é o evento atual da DC. Que está saindo no Brasil. Onde os personagens. Eles entram em pesadelos. E o que eu resolvi fazer. Eu pesquisei um pouco sobre essa série. Para fazer o vídeo. E eu li. Especificamente essas duas edições. E eu estou apaixonado. Galera. Isso é muito engraçado. Sem querer o Coringa mata o Batman. De um jeito bem desastrado. E isso é a segunda página do GB. E aí ele vai trabalhar. Sim. Ele vai literalmente trabalhar nas indústrias Wayne. Ele ganha um. É meio que um The Office do Coringa. Ele ganha um cargo bem burocrático lá. Eu não vou falar mais. Para não estragar. Mas é hilário. Hilário do começo ao fim. Deu vontade de ler a série como um todo. Lembrando que ela fecha. Nesse segundo encadernado. São dois. E meio que resolve essa. Essa ideia de. De ter dois Coringas. Atuando. Bom. Depois tem os Jovens Titãs. Volume 1. Eu tenho que fazer um disclaimer aqui. Antes de começar. Vocês devem saber. Que a Panini está lançando vários anos 1. Saiu o da Bat. Do Robin. E o da Bat. Grow. E são muito bons os dois. São aquela vibe de. Aquele heroísmo mais inocente. Sabe. Aquele olhar nostálgico. Para o passado. Esse dos Jovens Titãs. Não é essa pegada. É uma publicação. Que está saindo nessa mesma leva. Da Panini. Acho que ela está meio que lançando um por mês. Mas isso aqui. Esse é realmente um quadrinho mais para criança. Sabe. Tipo. Tem aqueles exageros. O desenho super colorido. Os personagens mais bobalhões. É algo. Sei lá. Para tu dar de presente. Para teu sobrinho. Para teu filho. Ou. Sei lá. Irmão mais novo. Ou se tu. Assim. Claro. Dá para um adulto ler. Não tem problema. Mas é outra pegada. Aí na sequência. Tem algo que é obrigatório. Gente. Eu sei que essa palavra. É meio polêmica. Mas se você. É fã de Batman. É fã de quadrinhos. Tu tem que ler Batman Messias. Cara. É excelente. Eu tenho aqui a. Eu tenho a minissérie da Abril. Que eu acho bem legais. Essas capas. Pintadas. Aqui. Aqui é uma história bem atual do Batman. Primeiro de tudo. Ela está entre os grandes clássicos do personagem. Tá. Não é só eu que estou falando. Tem tipo. Listas. De sites grandes. Que colocam. O Messias. Num top 10. Top 15. Desse personagem. E o ponto principal aqui. É que. Ela é uma daquelas histórias atemporais. Né. No sentido de que. Vai falar sobre um líder religioso. Carismático. Que é o Diácono Blackfire. Esse cara. Ele cria um exército de mendigos. Em Gotham. E eles começam a assassinar. Os bandidos. Isso cria uma discussão gigantesca na sociedade. Porque os índices de criminalidade. Em Gotham. Começam a cair. E aí o Batman vira obsoleto. Né. Porque. Ok. O que a gente vai apostar nesse cara. Que se veste morcego. Se a criminalidade. Não muda. E aí agora esses caras aí. Estão resolvendo o problema. É um quadrinho mais pesado. Com discussões mais adultas. Assim né. No universo do Batman. E gente. É Jim Starlin. Com Bernie Wrightson. É o criador do Thanos. Com o criador do Monzo do Pântano. É muito. Muito legal. E destaque. Que esse Batman. Ele é mais falho. Cara. As primeiras páginas. São o Batman. Preso. Apanhando. Não é esse Batman de hoje em dia. Que resolve tudo. Que é problema. Porque ele é o detetive mais incrível do mundo. Dá pra ver pela capa. Batman tá todo desbeiçadinho ali. Vamos lá. Batman e os homens monstros. Esse é um quadrinho. Que. Ele é aclamado do Batman. Também está na lista do site GN. Como uma das melhores histórias do Homem-Morcego. Mas eu sinceramente. Eu acho um exagero. É legal. É bacana. Eu tenho aqui. As duas edições que a Panini lançou anteriormente. Nesse Batman extra. E aqui o grande vilão. Vai ser o Hugo Strange. A história se passa no começo de carreira do Batman. Então de novo. É aquele Batman mais falho. E o destaque. É que Gotha ainda é muito habitada. Por mafiosos. Não teve aquela transição ainda. Pros vilões malucos. E aí o Hugo Strange acaba sendo um cara que destoa. Que ele vai ter esses homens monstros aí. Espalhados. O que que torna esse quadrinho interessante? Um nome. Matt Wagner. O traço desse cara. É muito bom. Ele lembra muito uma animação. Então parece que você está vendo um desenho do Batman. Mas ao mesmo tempo a trama se leva um pouco mais a sério. Eu não vou falar que é o... Ah meu Deus. Precisa ler. É obrigatório. Mas é legal. É interessante aí. Se aparecer com uma promoção. Alguma coisa do tipo. Vale a pena. Aí tem o As Mais Belas. Que é um spin-off de fábulas. A Panini está republicando bonitinho. Os Encadernados da série regular. Lançou o João das Fábulas. E aí tem também o As Mais Belas. Então para quem está completando. Está tudo bonitinho. Gavião Negro por Geoff Jones. Esse é um quadrinho que a galera está esperando. Há um bom tempo. Eu tenho aqui as edições anteriores da Panini. Saiu nesse DC especial. São quatro encadernados ao todo. E aí esses dois primeiros são praticamente o conteúdo dessa publicação da Panini. Que vai ser em dois encadernados. Ela vai pegar os quatro anteriores. E lançar em dois aqui no DC Vintage. Primeiro de tudo. Por que a Panini está publicando esse gavião? Não é do nada. Essa publicação conversa com a Sociedade da Justiça que está saindo em ônibus. Então meio que para quem está completando aquela coleção. É interessante ir atrás desses encadernados. Até porque vai ter um crossover com a sociedade. E porque foi lá que o gavião voltou. E agora vem o momento do vídeo. Que talvez fique um pouco longo. Vamos lá. Vocês sabem que o gavião negro. É um dos personagens com a cronologia mais bagunçada da DC. Inicialmente. Ele tinha toda aquela questão da conexão com o Egito e tudo mais. Um arqueólogo. Para depois, nos anos 80. A DC lançar uma minissérie incrível. Do Timothy Truman. Que a Panini precisa republicar. Que é o Hawk World. Cara, isso é muito, muito bom. É um clássico do personagem. E vale muito a pena ler. Até para quem não curte tanto o super-herói. Só que isso criou um problema. Porque do nada ele virou um policial espacial em Tanagar. Um líder revolucionário lá no outro planeta. Mas e o que acontece com o gavião antigo? Que era o cara lá da Sociedade da Justiça. E isso virou uma confusão. Até que na Zero Hora. A DC meio que zerou tudo. E aí o personagem virou uma espécie de entidade. Se fundindo com a Kendra. Nessa brincadeira toda. O gavião negro foi para a geladeira da DC. Aí o Geoff Johns resolve trazer ele de volta. Na Sociedade da Justiça. E ele ganha esse spin-off. Que na verdade é o gibi próprio dele. Dá para ler separadamente? Dá. Dá para acompanhar. Só que fica mais legal se tu conseguir ler a Sociedade da Justiça junto. Então. Aqui na trama. Tem aquele caso da Kendra com o gavião negro. Eles estão destinados a ficar juntos. Chayera e gavião negro. Só que por algum motivo. Essa nova encarnação da Chayera. Não quer ficar com o seu pretendente. E aí rola um negócio meio creepy ao longo da história. Porque é o gavião negro perseguindo a mina. E a mina dizendo. Não cara. Não quero ficar contigo. Pô. Não é porque está escrito nas estrelas. Que a gente vai ter que se beijar aqui. É que a Kendra. Ela está mais focada. Em entender quem matou os pais dela. Ela está no meio de uma investigação. Tem a polícia. Participa do gibi também. E aí eles vão para o mundo de Ganesha. Aí tem o gavião negro do Velho Oeste. Eu não achei ruim. Eu achei ok. Sabe. Meio que é um filme da sessão da tarde. Sobre questões egípcias. Artefatos. Não é algo que me conquistou. Sabe. E eu gosto do gavião negro. Sabe. Como eu falei. Eu gosto desse Hawk World. Eu gosto da fase do Robert Venditti. Né. A mais recente. Eu esperava que eu fosse gostar mais. Assim. Mas é isso. Mas vamos falar agora de um negócio que. Uou. Galera. Talvez eu perca a calma. Tá. Talvez eu fale besteira aqui nesse vídeo. Se você gosta. De metal. Talvez seja legal você sair desse vídeo. Porque o que eu vou xingar esse gibi não vai ser pouco. Cara. Eu detesto metal. É uma das coisas mais cafonas que eu já colecionei na minha vida. Tem tanta coisa errada nesse gibi. Vamos lá. Primeiro. Eu tenho na coleção. Eu não entendo porque. Tá. Tudo bem. Eu guardo por conta do canal. Aqui tem a edição anterior da Panini. Tem a capa. Essa capa brilhosa. Em algum momento. Em 2017. Scott Snyder teve uma ideia brilhante. Pelo menos pra ele era brilhante. Ele conectou os metais do universo DC. Incluindo. O metal enésimo. O metal do gavião negro. Enfim. Outros artefatos. Do universo DC. Primeiro que eu não sei quem foi que falou pra ele. Pô. Que baita ideia. Continua. Que legal. Então. A partir desses metais. Acaba surgindo. É esse. Isso aqui. O multiverso das trevas. Agora. Acompanha comigo o contexto. Anos antes. O Grant Morrison. Pouco tempo antes. O Grant Morrison foi lá. E escreveu uma minissérie. Chamada Multiversity. Onde ele apresentou o mapa do multiverso. Ou seja. Ele organizou a bagaça pra DC. Tava tudo bonitinho. O multiverso. Que é uma questão sempre muito debatida. Entre os leitores. Aí chega o Snyder. E fala. Não. Para aí. Existe um outro multiverso que você não notou. Cara. E a cena. É muito ridícula. O mapa do multiverso aparece no gibi. O Batman tá com o mapa ali na mesa. Pensa que o mapa é meu celular. Tá aqui a parte de cima. Tá aqui o mapa todo bonitinho. Organizado. E alguém faz assim com o mapa. Pou. O cara virou o mapa ao contrário. E falou. Pou. Como ninguém percebeu que tem outro multiverso embaixo do mapa. Porque essa ideia é idiota. Esse quadrinho. Tem duas coisas legais. Os desenhos do Greg Capullo. São muito bons. Pô. Ele é um baita no desenhista. E se vocês forem ver aqui o conteúdo do Omnibus da Panini. Tem o Metal. Que é a minissérie principal. Mas tem um monte de. Aqui ó. Murder Machine. Tem o Red Death. Porque esse multiverso das trevas. Vai apresentar por exemplo. O Batman que ri. Que é uma fusão. Entre o Batman e o Coringa. Pior que eu gosto do Batman que ri. Se vocês querem saber. Eu acho um personagem legal. Eu acho que ele é mal aproveitado nesse GB. Mas ele é um vilão interessante. Mas aí vão ser várias fusões do Batman. Esse aqui é o Batman com Flash. É divertido. Porque essas histórias. Elas contam a origem dessas fusões. Então. Ok. O que aconteceu. Que de repente. No nada o Batman. Se fundiu com o Ciborgue. Com o Flash. Etc. São histórias legais. O problema é que o evento principal. É uma canfonice sem fim. Cara. É um monte de balão de texto. Parece que o Snyder está. Vários recordatórios. Parece que ele está. Olha como eu estou fazendo algo super. Essa ideia que ninguém teve. Sobre os metais da DC. Olha que interessante. E sabe. Não traz diversão. E aí tu vê o nome do evento. A noite de trevas. Dark Knights. Que é Batman. O Batman é o Dark Knights. Então. É mais um jeito. Da DC tentar enfiar o Batman em tudo que é lugar. Para fazer um evento. E aí colocar a galera da liga ali no meio. Eu não gosto. Sinceramente eu não gosto. E eu já me sinto melhor. Por poder desabafar. Aqui nesse vídeo. Bom. Galera. Eu dei muita sorte. Que esse catálogo de maio. Eu tenho praticamente tudo. Eu acho que. Sei lá. A noite de trevas eu tenho. O Gavião Negro. Então. Tem pouca coisa que eu pretendo adquirir aqui. Pô. Se você puder. Leia realmente o Batman Messias. É muito, muito bom. É o homem que parou de rir também. Se eu for pegar isso aqui. Pô. Vai demorar um pouco. Na verdade. Eu vou esperar uma xepa. Aqui também. Talvez os titãs eu pegue. Claro que o meu foco. Vai ser. Na saga do Batman. Que aqui eu paro de colecionar. E no Starman. Que coisa linda. E a Panini finalizando. Essa série clássica. Ok. Se você não se desinscreveu. E gostava de metal. Quero te mandar um abraço. Te agradecer aí. Por seguir no canal. Lembra de. Apertar no botão do like. Eu acho que eu esqueci de pedir no começo do vídeo. E é isso gente. Foi um privilégio ter vocês por aqui. Em breve sai aí. O outro catálogo da DC. De junho. Tá bom? Tchau. Tchau.